O absurdo que essas novelas estão fazendo é o seguinte, quando eu falei do Maradona, do esporte, nós da televisão também temos que dar um exemplo. Às vezes, um minuto de televisão derruba um ano de educação que você dá ao seu filho. Não é verdade? Então, nós estamos procurando manter a tradição da família, porque família, gente, é a coisa mais importante que existe. Você poder ter um irmão para chorar ao lado dele, ou abraçar o seu irmão, abraçar o seu pai e sua mãe, é uma coisa muito importante. E as novelas da Globo, elas fazem exatamente uma apologia ao final da família. É irmão transando com a namorada de irmão. É mulher traindo o marido. É uma vergonha. Sexo, às sete horas da noite, às nove horas da noite, eu tenho filha de dez anos de idade, sou obrigado a tirar da sala, porque são coisas absurdas. E essa de agora, eu vou usar uma palavra que está no dicionário, então não é um palavrão. Uma avó, cafetinando uma neta. Gente, pelo amor de Deus, onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar? É um absurdo você ver. É só traição. É uma amiga jogando a mulher casada para um galã que faz ginástica, um sarado, não sei o quê. É o irmão fazendo isso. É o marido saindo com a amiga da mulher. Vai ensinando, né? Está ensinando. Eles estão dizendo o seguinte, família não existe. Família é sacanagem e não é. Família é a coisa mais importante que existe. Por isso que eu digo, eu prefiro que o meu programa seja chamado de velho, de mofo, do que botar piadas que falam mal de negro, de judeu e de defeituosos. Porque você tem que respeitar. Você, quando entra, o Raul, na casa de um telespectador, você é visita. E você tem que ser tratado e tem que tratar como se fosse uma visita. E você tem que ser tratado como se fosse uma visita.